E aí galerinha, vamos fazer o nosso unboxing do nosso headset Fica ligado aí que eu vou fazer agora um unboxing muito legal Apresentar o novo item do nosso PC Game Nosso headset, fica ligado aí com a gente Bom dia a todos aí que acompanham o nosso canal É um prazer estar aqui com você mais uma vez Ontem eu fiz um unboxing e mostrei pra vocês aí um novo acessório que eu comprei pro nosso PC Game É o nosso PC Game que o meu irmão Alan ele comprou e montou pra gente E se você quiser dar uma olhadinha até, você pode olhar os vídeos anteriores Que você vai ver ele fazendo a montagem completa E também fazendo aí unboxing explicando aí em relação a cada item que ele comprou Um que me chamou a atenção que é um essencial É o Ryzen 3200 que é o nosso processador do nosso PC Game Que ele já vem com a placa de vídeo integrada E assim nos proporcionando a possibilidade de instalarmos jogos Sem uma placa de vídeo Então é muito top Se você quiser dar uma olhadinha depois Você pode ir lá nos vídeos anteriores e você dar uma olhadinha E aí, ontem eu fiz unboxing De mais um acessório Que é o nosso headset Que eu comprei Só que tava um pouco escuro Eu olhei e até compartilhei Mas eu achei escuro E eu achei por bem Refazer de novo Aqui esse unboxing Pra você que também tá começando É o seu primeiro PC Game E pra quem tem um PC Game Que gosta de jogar online É essencial ter um headset Porque você tem como se comunicar Eu jogo muito com meu irmão Diogo Call of Duty E a gente se comunica pelo telefone Porque eu não tinha o meu headset Mas ontem, graças a Deus, eu consegui Eu vou fazer esse unboxing aqui pra você E vou explicar um pouco Falar sobre ele Que eu também já utilizei Usei ele ontem E você vai fazer a sua análise também Mas eu vou mostrar pra você Que aqui é um headset top de linha Ótimo custo-benefício Muito bom E eu quero apresentar pra você Tá bom? Certo? Esse é um headset gaming RGB Eu tô até aqui olhando no meu computador Que ele é um 7.1 Surround GXT 450 Blitz USB A entrada dele é USB RGB 7.1 São as saídas de áudio Quando você coloca Você escuta É muito top É um som de cinema Tem o microfone também Pra você poder falar E interessante também Que ele vem com 3 anos de garantia 3 anos de garantia É da Trust 3 anos de garantia É uma empresa que dá 3 anos de garantia Porque ela com certeza Tá garantindo o seu produto O preço Médio aqui É de Eu tô vendo aqui Ele vai de 424 reais Até 329 O menor preço que eu vi aqui É 329 Tá? E na caixa dele Vem o manual A caixa Muito bonita Bem Já bem apresentável Tá certo? Aqui eu tenho O fone Olha Ele vem com Os LEDs As suas luzinhas de LED Elas ficam brilhando Continuamente Certo? Aqui também No microfone A gente tem a luzinha azul Certo? Também Só que A gente coloca aqui A proteçãozinha Até pra não ficar Ofuscando Quando a gente estiver jogando Certo? Essas luzes Aqui A gente não consegue Escolher Qual LED Ficar aceso Como no mouse Né? Nosso mouse aqui Da Golden Tag Que a gente pode Mudar aqui As luzes Alterando O DP E aí Tá? Aqui ele não tem É Ele fica Sempre com todos Os seus LEDs Tá ok? Como E se eu não quiser Esses LEDs Né? Eu achar cafona Eu achar Né? Alguém reclamado De casa Que a luz acesa Que é pequena Aí a gente vem E aperta Aqui Certo? Que no cabo dele Ele já vem Com o controle No próprio cabo Pra gente poder Manusear Certo? É muito legal Ele vem Com o ajuste Aumentar Tá vendo aí? Diminuir Aqui no meio É pra acessar o LED Desligou Tá vendo? Aperta de novo Liga Tá? Se estiver jogando E quiser conversar Falar alguma coisa Com alguém Dentro de casa Aí você aperta Aqui no microfone Pra desligar o microfone E ligar E também O fone de ouvido Tá? O cara estiver gritando Lá E se não quiser ouvir Você Certo? O cabo dele aqui Dois metros Como eu já falei A entrada é USB E o som dele É muito top Tá certo? E Ele é muito acolchoado Ele Garante Bem Quando você Coloca ele Ele tampa Bem nos ouvidos O som dele É muito alto Você tem que Usar ele baixo Porque é muito alto O som A regulagem dele É feita A partir desse velcro Aqui É onde você regula Você consegue soltar Aqui E regular Ele não regula Aqui na parte de cima Tá bom? Então Tá aí O nosso headset Da Trusted É Blitz 7.1 Illuminated Illuminated Por causa das iluminações É muito bom Muito bom Pra jogar Pra você assistir um filme Pra você estudar Tá certo? Então Eu gostei Não tô ganhando um centavo Pra fazer a propaganda Mas eu recomendo pra você Se estiver começando Tá aí A dica Certo? Obrigado aí Até a próxima aí Quando eu comprar A placa de vídeo Aí nós iremos Colocar aqui Eu vou fazer o unboxing Quando eu comprar E A gente vai mostrar pra vocês Eu vou fazer outro vídeo Depois Fazendo a execução De algum jogo Vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui Como é que ficou Os gráficos Como é que tá rodando Aqui o nosso PC Game Com O nosso processador Ryzen 3200 Da AMD Tá? VH8 Top de linha também Um ótimo custo-benefício Pra você Valeu Fica com Deus